O universo de Monster Hunter é vasto e repleto de criaturas incríveis. Neste vídeo, vamos seguir expandindo nosso conhecimento sobre as diversas raças que habitam esse mundo. Em especial, vamos nos aprofundar no intrigante universo dos Melinx, uma raça peculiar de felinos antropomórficos que se tornaram conhecidos por suas travessuras e habilidades de coleta, digamos assim, pois vai ficar mais claro para vocês no decorrer do vídeo. Se você perdeu outros vídeos dessa série sobre a lore do universo de Monster Hunter, vocês podem encontrá-los no card da playlist que vai estar no final do vídeo, na descrição ou na aba de playlists do canal. E claro, se você curtir esse tipo de conteúdo, já fica o convite para se inscrever e ativar o sino para receber os próximos. Os Melinx são uma subespécie dos felinos, sendo uma raça de humanoides caracterizada pela sua pelagem negra. Eles usam lenços e bolsas feitos de grama verde trançada e costumam carregar bastões com formato de patas de gato. São conhecidos por serem muito ativos, curiosos e adoram brincadeiras. Eles têm um hábito peculiar de se aproximar sorrateiramente dos caçadores e aproveitar momentos de distração para roubar algo de valor. Se sentirem ameaçados ou conseguirem pegar um item valioso, eles rapidamente cavam um buraco no chão e escapam do local. Inicialmente, os itens roubados são guardados nas vilas dos Melinx, mas podem ser trocados entre outros membros da raça ou até mesmo abandonados posteriormente. Os Melinx são conhecidos por sua tendência de aparecerem nas cidades e vilas humanas, onde ganharam a reputação de encrenqueiros devido ao hábito de roubarem mercadorias de barracas e estabelecimentos locais. É dito que quando se infiltram nas cidades, eles se camuflam como felinos, cobrindo-se com pó branco ou areia. É importante destacar que, assim como os felinos, eles têm uma fraqueza conhecida, a felvine, uma erva especial inspirada na silvervine do mundo real. Se um caçador ou uma loja possuir felvine, os Melinx tentarão roubá-la acima de qualquer outra coisa. Por esse motivo, alguns caçadores levam felvine em consideração a se depararem com os Melinx. Dessa forma, eles roubarão a felvine ao invés de outros itens preciosos. Em suma, os Melinx são conhecidos por serem problemáticos e adoram pregar peças nos humanos, assim como alguns felinos. No entanto, também existem indivíduos entre eles que vivem e trabalham seriamente na sociedade humana. Uma curiosidade peculiar é que, apesar de sua agressividade conhecida, eles não tentam roubar ou atacar caçadores que visitam suas aldeias, o que nos dá a entender que, mesmo dentre os Melinx, existem diferentes tipos de costumes e categorização de atividades individuais. Eles são tão atentados que, mesmo quando não conseguem roubar itens ou quando o roubo é anulado, eles ainda mostram uma grande alegria, como se estivessem zombando ou querendo tirar algum tipo de vantagem. Até o momento, os Melinx são os únicos que se envolvem ativamente em travessuras, sendo uma característica rara entre outros membros da espécie com diferentes pelagens. Diversas teorias foram propostas para explicar por que apenas os Melinx exibem esse comportamento, com possíveis influências genéticas, diferenças culturais entre as diversas vilas, entre outras teorias. No entanto, o verdadeiro motivo por trás dessa peculiaridade permanece incerto e envolto em mistério, deixando espaço para especulações e fascinação. Apesar de suas brincadeiras, os Melinx têm um papel único no ecossistema de Monster Hunter. Eles são uma fonte de entretenimento e até mesmo uma motivação para os caçadores se prepararem com itens de defesa contra seus roubos. Enquanto alguns caçadores podem encontrar dificuldades em lidar com eles, outros acham divertido enfrentar esse desafio extra durante suas caçadas, o que adiciona um elemento único de desafio e imprevisibilidade aos jogos. Mesmo quando nos fazem perder itens valiosos, não podemos deixar de apreciar sua personalidade encantadora e seu papel característico no ecossistema dos jogos. E com isso vamos chegando ao final de mais um vídeo da franquia Monster Hunter. Espero que tenham gostado do vídeo, e caso queiram apoiar o canal para que mais conteúdo assim possa ser produzido, considere se tornar um membro apoiador, ajuda demais e o meu agradecimento eterno a vocês que apoiam ficará registrado nos créditos. Além disso, se puderem, deem aquela moral nas redes sociais do canal, seguindo o Laps Hunter no Twitter, Instagram, tem também o nosso canal da Twitch, é o LapsTV, eu vou deixar o link das redes sociais na descrição. Mas é isso então, meus amigos, eu vou ficando por aqui, espero ver vocês em um próximo vídeo, um forte abraço, valeu e fui!